Estamos saindo para uma missão muito nobre em Foz do Iguaçu, onde estaremos levando momentos de alegria, momentos de confraternização e esperança para várias crianças aqui da cidade. Aqui é o Centro de Educação Infantil Mãe Maria. Nós atendemos 300 crianças em uma comunidade bem carente, região do Bubas. Hoje nós estamos junto com os alunos do CAIA esperando o Papai Noel. O Papai Noel veio. Achei legal as crianças gritando. De felicidade aí. É um dia legal, um dia diferente. Os presentes também bem legais, a bola. Não é todo dia que a gente ganha. A gente está aqui hoje na campanha da Estrelinha, que é uma campanha da Itaipubi Nacional, através da Força Voluntária, onde os funcionários fazem doações para que a gente possa comprar o presente para as crianças. Faz uns 5 anos que nós estamos atuando com essa festa. Nós atendemos 460 crianças. Nós compramos os presentes para diferentes faixas etárias. Então nós temos crianças de 3 a 12 anos de idade. É uma pequena forma de contribuir com a sociedade, doando não só em termos de recurso financeiro, mas principalmente doação do tempo. E promover um dia mais feliz, principalmente para essas crianças que nós atendemos aqui. Então isso acaba gerando na gente algo muito recompensador. Momentos de alegria, momentos de descontração com essas crianças e manter a magia do Papai Noel. Gostei muito. E obrigada por trazer os presentes também. Agradeço muito. Esta parceria é um momento de felicidade grande.